Conhecer as causas, complicações, formas de prevenção e tratamento é essencial para identificar os sinais precocemente. Vamos conversar sobre isso com Viviane Muniz Matheus, que é médica veterinária especializada em endocrinologia. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como é que vai? Nos fale sobre as causas do diabetes em animais domésticos. Olha, nos cães e gatos, as principais causas que a gente pode pensar que podem causar diabetes são uma alimentação errada, com alimentos muito gordurosos, com muito tempero, animalzinho também que é muito sedentário, não faz atividade física e principalmente também obesidade. Nos gatos hoje principalmente, a gente sabe que gatos obesos são quatro meses mais predispostos, tem mais chance de ter diabetes do que gatos que não são obesos. Ah, entendi. Doutora, existe predisposição genética, por exemplo? O que é que a senhora pode falar sobre isso com o pet com diabetes? Por exemplo, raças que têm predisposição? Não existem raças específicas que têm predisposição, mas a gente sabe que a genética está muito ligada a isso, então é genética mais familiar mesmo. E daí a gente precisa ter tanto a genética junto quanto as outras faturas que eu falei anteriormente agora. Puxa, parece com os humanos, né? Incrível! Parece com os humanos. Impressionante! Os tutores podem identificar que o amigo pet tem algum tipo de problema dessa... de que forma? Principalmente o que a gente percebe, é um animalzinho que bebe muita água, faz muito xixi e tem muito apetite, um apetite de leão, e mesmo ele comendo muito, ele acaba emagrecendo. E muitas vezes o que os tutores vêm falando também em consultório é que eles começam a perceber formiga na urina, porque o animalzinho começa a eliminar o açúcar pelo xixi e daí a formiga aparece na urina e eles vêm falando, nossa, parece a formiga no xixi do meu cachorro, do meu gato. Entendi! Caso o animal já tenha sido confirmado com diabetes, como é que é o tratamento? É feito de que maneira? O tratamento é principalmente com insulina, tanto para cães quanto para gatos, então precisa do acompanhamento veterinário. Mas além da insulina, a gente entra com uma dieta específica para o animalzinho, às vezes pensando até em emagrecer um pouco, e também a atividade física faz parte do tratamento. Sempre dá uma caminhada com o animalzinho, que é importante. Para o tutor, o acompanhamento regular com o veterinário é fundamental, assim como o comprometimento em manter a rotina saudável do amigo pet, doutora? Com toda certeza! A gente fazendo acompanhamentos periódicos, uma vez por ano ou a cada seis meses, a gente consegue ver se o animalzinho está ganhando peso, às vezes fazendo um exame de rotina, a gente vê uma gordura, um colesterol, um triglicérides aumentado e a gente consegue tratar, tentando evitar que esse animalzinho desenvolva diabetes no futuro. Muito bem! É isso aí! Informações importantes! Obrigado pela entrevista, doutora! Imagina! Obrigada! É isso aí! Conversamos com Viviane Muniz, Matheus, médica veterinária, aqui no nosso Primeiro Impacto!